A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, Eterno Pai, Supremo, enfeitou, Nós, os Teus servos, vinhos da louvão, Aleluia, Aleluia. A Ti, Deus, Filho, Salvador Jesus, Dá graça à fonte, dá verdade à luz, Por Teu amor, medido pela cruz, Aleluia, Aleluia. A Ti, ó Deus, Real Consolador, Divino fogo, santificador, Que nos anima, que nos acende o amor, Aleluia, Aleluia. A Ti, Deus, Filho, poderoso Deus, Que estás presente sempre junto aos Teus, Aministar as bênçãos aos céus, Aleluia, Aleluia.